Música 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 Que é que a gente agora faz Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá! A gente agora faz, tudo o que pode, como quando era na paz. A gente agora faz, a gente agora faz, o que fazia aos pontos é não ser atrás. A gente agora faz, a gente agora faz, tudo o que pode, como quando era na paz. A gente agora faz, a gente agora faz, o que fazia aos pontos é não ser atrás. A gente agora faz, a gente agora faz, tudo o que pode, como quando era na paz. A gente agora faz, a gente agora faz, o que fazia aos pontos é não ser atrás. A gente agora faz, a gente agora faz, tudo o que pode, como quando era na paz. A gente agora faz, tudo o que pode, como quando era na paz.